Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação do Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato, tô aqui pra fazer a questão 140 com vocês da prova do Enem 2020. Prova essa, deixa eu pegar aqui, prova essa regular, né? Então vamos lá, ó, essa questão aqui é um medo visual, mas se você prestar atenção, tu vai matar tranquilamente. Gente, ó, método 250, se liga, se liga, se liga, se liga. Ó, como é que a gente faz o método 250 pra matar? Ó, muitos modelos atuais, o que é o método 250? É onde tu aprende a interpretar. Por que o nome é método 250? Porque só de ler já tem 50%. Então vamos lá, muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro. Entre elas, o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores. Tipo A, informa a quantidade de x de litro de combustível gasto para percorrer 100 quilômetros. Tipo B, informa a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer com um litro de combustível. Qual é a diferença do tipo A para o B? O A é litro sobre 100 quilômetros. Litro sobre 100 quilômetros. E o B é o quê? Quilômetro por litro. Por um litro. Essa é a diferença, tá? Quilômetro por um litro. Tá? Então eu vou botar aqui quilômetro por um litro. Beleza? Aí ó, um veículo utiliza o computador do tipo A e ao final de uma viagem o contador viu apresentado na tela a informação x sobre 100. O tipo A é litro por quilômetro. Caso o seu veículo utilizasse o computador do tipo B o valor informado na tela, repara o tipo B é o inverso do tipo A, né? Ó, o tipo A é litro por quilômetro, correto? Por 100 quilômetros, né? Por 100 quilômetros. Beleza? Litro por, vamos botar aqui litro por 100 quilômetros, né? E o tipo A é quilômetro por litro. É o inverso. Se aqui foi x sobre 100, ele fez x litros com 100 quilômetros, como ele faria isso? Ele faria 100 sobre x. Só invertei. Gabarito, letra C, Marco Vila, Vitória. Só invertei, né? Porque esse daqui ele fez 1 litro, x litros com 100 quilômetros. Se eu vou inverter vai ficar 100 quilômetros com x litros. 100 sobre x, letra C, acabou. Não precisa se estressar. Era só o inverso. Show de bola? Tamo junto? Então, ó, espero ter te ajudado. Essa foi a questão 140. Te espero na questão 141. Vamos juntos rumo ao Enem. Tamo junto.